CACETA MÉDICA CACETA MÉDICA CACETA MÉDICA CACETA MÉDICA CACETA MÉDICA Ah, filha da puta, mano Que? Você matou o cara? Matei! Tava nas costas dele Agora eu Ai, que susto Meu Deus Pega uma caceta CACETA MÉDICA Pega lá, CACETA MÉDICA Beleza, tem um buraco ali Tem um buraco, tem um buraco Ah, granada! Granada Ah, eu na caceta Ah, caiu Tem um buraco ali mesmo Não dá pra ficar lá Dá sim Meu Deus, como que Tem um buraco ali Ai ai Ai, consegui, consegui Sai pulando, consegui CACETA MÉDICA ECO ECO CACETA MÉDICA Ó, cuidado Tá muito estressado Ai, meu Deus CACETA MÉDICA Tem um monte de gente Gritar aquele negócio E a gente tá tão gritando CACETA MÉDICA CACETA MÉDICA É CACETA MÉDICA CACETA CACETA MÉDICA Tô batendo uma facosa É muito lindo É com uma CACETA MÉDICA Eu adoro ser médico Quando eu sou do Império Italiano Nossa, quando eu ver Vai tá cheio de MÉDICIT Aqui É com uma CACETA MÉDICA Medicamento Medicamento CACETA MÉDICA CACETA MÉDICA Remetida em cesta Tá todo mundo jogando as CACETA CACETA MÉDICA CACETA MÉDICA CACETA MÉDICA Ai meu Deus Vamos pegar ele Sim, nossa Eu esqueci De marcar o objetivo Ai Ai eu preciso de uma CACETA CACETA MÉDICA Vamos pegar a D Tchau Tchau